Olha gente, vou mostrar para vocês a moqueca Nós fizemos hoje sabadão Olha só a tradição aqui do povão do capixaba e a tradição é o peixe a moqueca capixaba é especialista nossa aqui tem também o arroz branco é a tradição nossa capixaba olha só que maravilha né? e ia fazer um pirãozinho o caldo do peixe não deu porque ele faltou a farinha é importante a farinha, você sabe que o baiano adora farinha adoro o baiano, um abraço dos baianos aí você gosta de farinha? então nós vamos comer hoje o arroz mesmo o feijãozinho né? e nós estamos tomando um ano sempre aqui na fazenda Reina Encantada né? nessa região aqui, é ótimo isso aqui e vamos tomar mais um isso me encheu o copo no dia do outro, amém obrigado, e é isso mesmo aí entendeu? o dia é esse para nós e hoje não está bem que choveu um pouco a montanha está pouco chuvosa, nossa região chove demais né? então agradecer a Deus que o chuva né? quando nós temos essas coisas aí e nós trazemos o fogo mesmo para as nossas plantações e nós temos um cachorro também isso aqui é o Cé Vergonha que acompanha a nós é o Deus né? Deus, 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 Deus esse cara aí ó, né meu amigo? e ele acompanha a nós, isso aqui é parceiro de nossa pesca aí é, nós fazemos vídeos também de de catação de de capitaneiro de poços fazemos, é de ouro, pedras né? mais preciosa também, eu vou mostrar para vocês lá inscrito no canal ó, nós vamos mostrar os vídeos e ele acompanha a nós certo? um joinha para não agarrar as queira no canal e vamos mostrar os nossos vídeos depois para nós aí tá? hoje é só para, falou gente? um abraço aí aqui já colou na outra, já deu 220 gente tá maluco é nós molho de pimenta lá peraí, molho especial molho, pimenta, vamos fazer um molho de pimenta vai, é molho de pimenta meu irmão é Patrícia pegou de mão de você? ó dona Carol ela está pegando daqui não o cara está fazendo um vídeo do peixe lá e ele está vai lá, está doideira ou engraçada faltou farinha, não tem nada mais não precisa de farinha não? não, 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 não